Aí tu quer me quebrar. Já é um Pokémon inseto que eu não sou muito favorável. Aí tu me manda um Pokémon inseto nível 15, Mau. Esse daquele jogo acho que tem aquela barriguinha saliente. Sabe aquela barriguinha de chupe? Esse jogo tem uma dessas. Tem uma dessas. Ele impõe dificuldades. É bom que o StoneSport não tá funcionando. Três consecutivas e três erros. Quatro consecutivas e quatro erros? Se isso aqui fosse do meu lado, eu estaria agora entrando em parafuso. Vocês sabem qual seria o tamanho do xilique que eu estaria fazendo aqui. Estaria reclamando de tudo e de todos, fazendo ruídos incompreensíveis. Mas como foi do lado dele, a gente trata como se fosse uma situação cotidiana. Como se fosse até a habilidade da minha parte. Certo? É isso. Esse é o procedimento padrão.